Corre! São José! São José! Que lindo, bidonho! Tamonhas fresquinhas, tamonhas caseiras! A sua força em casa, grande São José! A CIDADE NO BRASIL Música 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 Será que vai dar certo, Luiz? Tem que dar Você não tem confiança? Não, não é isso, Luiz É que a gente não conhece ninguém aqui nesse fim de mundo Em São Paulo conhecemos bastante gente e fracassamos da mesma maneira Quando a sorte falha, não adianta conhecimento E agora estamos em manjolo Pai, estou com fome Moço Moço Me desculpe O senhor podia me informar como é que eu consigo uma condução lá pra usina? Xiii, o amigo está sem sorte Salta em condução direta pra lá uma vez por semana E faz dois dias que caminham partido Só mesmo daqui uns quatro, cinco dias E às vezes só tem mais E o senhor não sabe que ia até lá? Bem, eu... Pai, estou com fome Então, me informe, onde é que você podia comer alguma coisa? Assim mesmo, moço Tenha bondade Faça uma cerimônia, não? Vamos entrar, vamos entrar Deixe as malas Chegaram no último trem? Muito obrigada, dona Florinda Mas não me aufresteçou Obrigado.